Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou levar vocês para as compras do mês comigo. Nós estamos no mês de junho e eu vou fazer as minhas compras e vou levar vocês. Tá querendo ver como é que tá o preço? Dessa vez eu vou fazer as compras lá no Açaí Atacadista. Vamos ver se lá os preços estão razoáveis. E é isso. Gosta de vídeo assim? Então vem para o vídeo! R$ 6,40. Vou levar desse. Vou levar um ou dois? Um desse e dois do preto. R$ 6,80. R$ 65,00 porque ele vai mais barato. Deixa eu ver a qualidade. Vou levar desse. Dois desses. Compação! 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto